Olá pessoal, meu nome é Paulo Ludojero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Me Fundamenta 47! Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 47. Eu fiz esse vídeo aqui em cima, tocar o solo, e eu ali nesse vídeo, eu falei que nós tocavamos o solo em cruz, né? Sobre o salve o alto, embaixo, à direita e à esquerda. Depois peço a bênção ao meu pai de frente, ou à minha mãe de frente, ao meu pai de adjunto, ou à minha mãe adjunto, às minhas forças espirituais. Está aqui escrito nesse vídeo que eu citei aí. E depois que eu fiz esse vídeo, eu fiz um outro vídeo fundamentando o ato de cruzar. Aí uma irmã me perguntou nesse vídeo, e falou assim, irmão, na nossa casa nós não cruzamos, nós não fazemos o solo, nós fazemos um triângulo. Um triângulo. E tocamos três vezes no chão, e depois três vezes na nossa cabeça. Muito bem, irmão, vamos fundamentar. O triângulo significa, salve as forças do alto, salve as forças da direita, salve as forças da esquerda. Salve as forças do alto, da direita e da esquerda. Tá bom? Salve as forças do alto, da direita e da esquerda. Salve as forças que estão assentadas nessa casa. Salve as forças que estão presentes nessa casa. Por que que se bate três vezes? Eu saúdo, eu respeito, eu respeito, eu peço suas bênçãos, peço suas bênçãos. Na cabeça, bênção pai, bênção mãe, bênção as minhas forças. Bênção pai, bênção mãe, bênção as minhas forças. Isso segundo a nossa doutrina. Eu até te recomendei lá que você perguntasse para os seus sacerdotes. Eu até te pedi que você pudesse me inscrever de volta, me falando qual que era o fundamento da sua casa. Eu até esperei um pouco para poder gravar esse vídeo, para ver se você me falava, que eu ia fundamentar o nosso e usar o fundamento da sua casa também. Eu estou esperando. Eu conto com você, irmã. Tá bom? Fundamenta para mim também. Vamos aproveitar para indicar um canal aqui? Indicar o canal do meu irmão lá, o Paulo Mansur, Papo da Banda. Eu gostaria também de recomendar que vocês assistissem essa playlist aqui. Essa playlist, bate-papo entre irmãos. Nós abordamos muitos assuntos, muitos fundamentos e muitos conceitos. Como eu estou indicando, Bruno Stank, meu abraço, meu irmão. Pablo Araújo, abraço, meu irmão. Que nós tenhamos forças. E em breve nós vamos ter muitos outros bate-papos também. Tá bom? BFundamenta 47. Abraço!